Deixa-me ser jovem 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 Porque a gente descobriu muita coisa Principalmente naquela celebração de ontem Que a celebração foi muito assim Deixou mensagem até pelos povos velhos, que se tornaram jovens. Grande milagre, né? E a comunidade Cadeias, nós que somos Cadeias? Camil, que é toloar Cadeias? Você é escolha de quem? Trouxe na Cadeias para... Você é do que trabalhar no Eucatú. Ah, do que o Eucatú, né? Eu, como eu acompanhei um pouco da missão, trabalhando, levando a decisão da Cadeia, na Cidade de São Cristóvão, tive a oportunidade de ser com a Cidade de Cadeia. Então, a gente também teve conversando com pessoas da Cadeia, jovens, né? Então, a gente estava fora dessa missão. Então, a gente sentiu nele, que a gente não valeu a pena, foi compensador, porque ele estava assim com aquele medo. Então, aquele medo de realmente desapareceu. Ele estava assim maravilhado, né? Alex, contente por ter participado da missão. Isso eu encontrei nas pessoas lá das Cadeias, jovens, aqui também na São Cristóvão, com a São Cristóvão, com as amizadoras da Cadeia, e o público de essa missão. O seu, o seu... O seu Natanael. O seu Natanael é... Você envelheceu um pouco, né? É, envelheceu um pouco. É, envelheceu um pouco. É, 300 caminhais. Que bom que você está firme ainda, né? O que mais é, hein? Eu já vejo a nossa... Essa missão agora me trouxe muita alegria, né? A gente também está, como é o Dr. Pórum, uma participação na Cadeia também. Então, foi muita alegria para nós, é mais sabedoria. E também foi muito importante a presença de nossos senhores aqui de nós. E aqui, minha aula, se nós sermos até aqui, tem que pedir São Paulo aqui, né? Então, é uma grande alegria para a gente, né? Para participar desse missão. O Tórum, de repente, vai acabar, né? Não, não. Não, não. Está boa nova. Hein? Está boa nova. Está boa nova, né? E mais alguém que quer falar? Ele. Isso. Dona Zé, 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 Dona Zé. Então, partilha. Principalmente, se aprofundou mais o conhecimento do Evangelho de Cristo. Os jovens entraram em marcha, em trabalho, muito mais. Para trazer ao conhecimento mais na família, a união, nas comunidades. Pessoas se aproximam muito mais do caminho de Cristo, que tinha pessoas afastadas. Pessoas desanimadas. Então, eu trouxe muita animação. E, principalmente, fé cristã. Amor e alegria. Isso. E os missionários e missionárias. Aí tem o Varga, né? Que é a nossa Terezinha. Tem mais que é missionária. Tem aqui a menina lá do 23. A Fernandes, não é? É. A Maura, né? A Maura, né? Pô, vocês querem pesquisar para o Andalas das Muitas. Tem ali o Juventude 100%. Fala, senhor Pai. Para esses eram muitos que as pais, com pensão, na pista, alertasse. Chegasse a ver como é lindo o jovem que desempenha pelo trabalho, que faz a condição, cumpre a construção. É, e eu disse que tudo bom, o ritmo é feito. Eu quero parabéns a quem trabalhou e não deixar para um só. Tudo na sua vida, um só, o que acontece na igreja. Tem que partilhar o serviço. O jovem só tem uma coisa. Com licença, com gosto, tem saúde, tem energia. Lá no centro, tudo só faz pra onde? Toda a igreja acontece. Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Cristo, ponte de água viva, pedimos para que a missão jovem renovem cada vez mais o nosso compromisso de batizados e o nosso amor pela igreja. Vamos responder cantando o Retronde é Závua Viva. Aselho do Direito Eu quero a água nesta ponte de homem Eu quero a água nesta ponte de homem Eu quero a água nesta ponte de homem Maria, nossa mãe, queremos oferecer as flores ao lutar Esta vida me convida, uma missão realizar Deixa-me ser jovem, não me fecha de lutar Porque a vida me convida, uma missão realizar Se a comunidade estiver mais prestes A vida inteira, ou teresia, ou teresia A vida inteira, ou teresia Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Olhe agora os jovens que ficou preparado nesta parte Cristo, na sociedade atual, muitos jovens estão sujeitos a levar uma vida desgovernada Peçamos perdão quando, como cristãos, deixamos de dar o nosso apoio Para que eles possam livrar de todos os maus também Para renovar as escrituras do mundo Maducas, envelhecidas Ele que nos envia para construirmos um mundo novo Um novo mundo, novo céu e nova terra Ele que tira o pecado do mundo E o corpo do Senhor Jesus nos fortaleça, nos alimente Para que, assim, possamos caminhar com a sua presença Para este mundo alimentar Fazer um deducato da vontade Fazer uma experiência de liberdade Da vida construída igualdade O meu corpo que é o pai do amor O pão vindo para a nossa aliança A ter vindo da vida no povo E caminha na luta da esperança O meu corpo que é o pai do amor O meu corpo que é o pai do amor E nos ensina a viração Para partir e partir o pão E nos ensina a viração Para partir e partir o pão O meu corpo que é o pai do amor O meu corpo que é o pai do amor O meu corpo que é o pai do amor O meu corpo que é o pai do amor O meu corpo que é o pai do amor O meu corpo que é o pai do amor Amém. Amém. Estamos aqui no setor, finalizando no setor da celebração da missão. E de modo muito especial, venho aqui convidar a todos vocês para a grande celebração que acontecerá no dia 29, domingo. A partir das 15h38, nós estaremos acolando todas as comunidades na entrada da cidade, de um lado e do outro. Então, a gente convida a todos vocês, que nós somos cristãos, que somos católicos, cristãos, que a gente compartilhava mais os eventos da nossa igreja. Por isso, de modo muito especial, já na última visita que fizemos até esta comunidade, a gente convidava a todos e a todas que possam participar. Quando eu venci aqui, eu me perdi pela cidade, não sabia nem se, nem sabia mais onde a casa irá. Eu pensei que não está raciocando a tua casa, né? Não sei se ficar raciocando pra cá, pra cá, pra lá, né? Certa a Assembleia de Deus, que irão crescer no parque de nossas igrejas, possamos lembrar que Deus é o Criador da natureza, de tudo que existe. Que Ele possa preservar a natureza e nos dar a consciência de amar a Mãe Natureza e a Mãe Terra. Cultivando, sabendo cultivar o solo, com racionalidade e com amor. E nós não derrubamos as árvores à toa, mas possamos respeitá-las e punir delas os benefícios que elas trazem para o mundo. Abençoar, Senhor, estas árvores. Fazer que, dando sombras, possamos expustar aos seus pés. E possamos também elevar o nosso pensamento para vós. Ainda mais, um exercício do nosso trabalho. 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 Ainda mais, um exercício do nosso trabalho.